Bora pra análise sem spoilers do filme Contra o Mundo. E esse aqui é um filme de ação que vai trazer um garoto que teve a família toda assassinada pela Hilda van der Koyle. Em algum momento ali ele vai conhecer uma figura misteriosa ali conhecida como o xamã que vai preparar ele pra uma jornada sanguinolenta de vingança. Esse filme é muito bom. Pra quem curte um bom filme de ação cheio de porradaria, esse aqui é um prato cheio. Oi, eu já vou dizer pra vocês, né? Eu adoro uma boa história de vingança, né? E o foco desse filme é justamente a vingança do nosso protagonista aqui e, olha, de cara eu já compro a história dele ali. A gente empatiza com o personagem, ele passa por um grande sofrimento ali no início. É fácil a gente estabelecer uma conexão com ele, mas os personagens no geral são interessantes. E é uma construção rápida, mas é bem feita e lembra bastante o Karate Kid. E também um bom trabalho da direção aqui porque os personagens que eles nos apresentam são muito carismáticos, né? A gente realmente tem vontade de acompanhar a história deles. E tem uma parada que eu gostei aqui, que eles colocam um narrador que faz todo sentido pra história e eu achei bem interessante. E é um roteiro também repleto de piadas ali, tem bastante humor. E eu vou dizer pra vocês, pra mim funcionou bastante essa pegada aqui no filme. E esse humor contrasta, assim, bastante com tudo aquilo que tá rolando na tela porque o filme é bem violento mesmo. E boa parte desse humor aqui se relaciona justamente à violência do filme. Então tem cenas que são tão exageradas que a graça tá justamente nisso e o filme ele brinca bastante com isso. Então já se preparem também pra esse tipo de humor, né? E as cenas de ação e de combate ali são realmente os momentos em que o filme brilha demais. Toda a coreografia realmente, assim, ó, de aplaudir de pé tá muito bem feito. As coreografias de luta aqui estão realmente num patamar excelente. Das melhores que a gente assistiu ultimamente aqui no cinema, realmente nesse aspecto o filme ele tá muito bom. Nos lembra, inclusive, um filme que pra mim é referência recentemente disso, que é o John Wick 4. Pra mim tá quase num nível tão bom quanto, né? E o ritmo do filme é insano, ele não desacelera. Então, olha, é impossível a pessoa se entediar assistindo. Ele realmente, ele começa forte, ele vai até o final. E o filme, ele tem bastante aquela pegada street, né? Os personagens todos, tanto no visual como na maneira de se comportar, tem muita essa pegada, assim, meio de rua. E com o visual, assim, todo colorido, bem vibrante. Nesse aspecto visual também gostei bastante do filme. É, cada personagem tem esse visual bem marcante, a personalidade também. Mas o visual eu achei demais, assim, tem uma pegada gamer que eu gostei muito. É, essa pegada gamer eu adorei também. É proposital aqui, o próprio protagonista, ele tem várias referências do universo dos videogames, né? Então, eu acho que é um aspecto que combina bastante com a história e com a maneira como essa história também é contada. E eu curti bastante o plot twist. Metade dele eu até fui sacando, mas o restante que eu realmente não fazia muita ideia, eu achei bem legal. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E bora também dar um like aqui nesse vídeo importantíssimo pro canal. E quero convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor Moritz Moore, ele trouxe aqui realmente, assim, um filme bem completo. Mas o foco é bem na parte ali de ação de combate e eu achei isso um acerto. Então, ele contou com a ajuda do David Sattarsky aqui, que é o coordenador aqui de cenas de ação desse filme. É realmente a parada dele, ele é especialista em coreografias de luta. Que nesse aspecto o filme realmente ele tá muito bem, né? Ele tá de parabéns porque realmente o resultado ficou ótimo. E é um cara que tem experiência também em acrobacias ali, por exemplo, da franquia Kingsman, dos filmes Mulher Maravilha, Viúva Negra. Então, essa parada aqui que é central nesse filme, ele trabalhou muito bem. E o diretor acerta muito nessa câmera, muito dinâmica, muito criativa. Ele realmente propõe um banho de sangue e a gente mergulha muito aqui nisso. E nessas cenas de ação a gente tem momentos que a câmera tá acelerada. Em outros momentos a gente tem câmera lenta, a gente tem ângulos diferentes ali no meio da luta, né? Então, a cada soco que a gente tem ali nos combates, a gente tem alguma surpresa, não sabe exatamente pra onde que vai o filme. É, e tudo é muito intenso aqui. A dor dos personagens, a ira deles. Assim como toda a parte técnica, porque a trilha é forte, o ritmo é insano. E as cenas de violência, meu Deus, são muito impactantes. Bom, e em termos de atuação aqui, a gente tem o destaque do Bill Skarsgård, né? Ele faz um personagem que aparentemente é simples, mas quando tu acompanha bem ele, tu vê que é um cara insano e não fala ali durante o filme. Mas ele traz uma intensidade, é um personagem extremamente intenso e a gente sente muito isso na atuação dele. Inclusive a preparação física foi muito forte aqui pra esse papel, né? E as gravações foram muito intensas, porque precisava realmente de muito preparo físico e inclusive pra não destuar de todo o trabalho do dublê. Então ficou realmente muito natural. Bom, a gente também tem aqui como personagem ali do Xamã, que é feito pelo Yaya Ruham. Ele também faz um personagem muito interessante e a própria preparação física dele aqui é intensa. É o cara que treina o nosso protagonista aqui. Então o que eu vou falar desse filme, né? É um filme de ação, assim, que em alguns momentos ele beira o nonsense, assim, com uma violência absurda. Mas muito interessante, é uma história que nos prende bastante. E provavelmente a galera que gosta de um filme de ação com essa pegada mais violenta, provavelmente essa galera vai curtir esse filme. E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes e estreia dia 25 de abril nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, pra poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Contra o Mundo é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!